Eu vim de lá do quilombo de abacatal Sou arte negra, refletindo a luta de meus ancestrais O meu canto traz memória que contavam os meus pais Toro Açu é uma imagem sonora que a gente tem Aqui quando vai chover a gente escuta de longe a chuva Entendeu? Então a gente costuma dizer que o Toro Açu é uma chuva muito grande de cultura e de história Bem, Toro Açu surgiu a partir do momento em que a gente sentiu que estava todo mundo preparado Os meninos estavam preparados E resolvemos contar a história do quilombo Através das músicas, as crianças Até a gente encontra as crianças, elas cantam as músicas E os adolescentes também conhecem, já por conta da música também E isso aliado à educação, à matéria escolar que é dada também na Escola do Quilombo Sobre a nossa própria história Aliado a tudo isso, a todo mundo contando essas histórias, cada um de uma forma diferente No início eu tive muita dificuldade, porque conciliar a gravidez com o trabalho é meio difícil Porque eu passava muito mal e eu fui gravar Eu já estava com nove meses de gravidez, então eu já andava com a minha bolsa Com a roupinha dela, tudo já E em qualquer momento eu ficava, eu estou com medo, vai nascer agora Mas é muito bom porque é como ela crescer já com isso, né? Eu falei, olha eu gravei, estava na minha barriga ainda E eu quero que ela cresça nesse ambiente de amor, né? O EP, O Caminho das Pedras, da banda Toroaçu Ela vem com sete faixas, cada faixa contando uma história do quilombo de abacatau A gente tem muita influência, tanto dos ritmos regionais quanto africanos A música de trabalho, ela se chama Abacatau Uriboca Que é o rio que passa dentro da comunidade de abacatau É um braço do rio Uriboquinha Que é da onde a gente tira a nossa pesca, onde a gente toma o nosso banho E aonde nasceu toda uma história de um lugar, né? O nosso objetivo com a música, ele vai muito além A gente quer fazer o Centro Cultural, a Casa do Toró Com oficinas de dança, de artesanato, de percussão Que é pra cada vez, cada vez mais o jovem da comunidade Não só o jovem, a pessoa que se interessar Ela ter esse empoderamento da sua história E ter uma forma de resistência, de luta, né? Uma ferramenta E aí Woohoo!